A Hyundai Motor iniciou a produção do novo Cone Electric 2024 na sua fábrica Inovice, na República Checa. A Hyundai tem grandes ambições para o novo modelo, planejando construir 21 mil unidades do Cone Electric até o final deste ano e 50 mil durante todo o ano civil de 2024. O novo Cone Electric fabricado na Europa será vendido principalmente nos mercados europeus, mas também em países como Turquia e Israel, bem como nas Ilhas de Reunião e Guadalupe. A fábrica checa também construirá uma versão com volante à direita do Cone Electric para o Reino Unido, Irlanda e Chipre. No total, o Hyundai Cone Electric de fábrico tcheco será entregue em 42 países, em comparação com os 22 mercados exclusivamente europeus do modelo anterior fabricado em Inovice. Como resultado, a Hyundai espera que o novo Cone Electric represente 15% da produção total da fábrica até o final de 2023. Isso não é pouca coisa, visto que a fábrica também constrói o SUV Tucson e toda a linha compacta I30, nas variantes de desempenho regular, N-Line e N. Tal como aconteceu com o Cone Electric da geração anterior, a fábrica checa da Hyundai continuará a produzir duas versões FWD monomotor do crossover elétrico subcompacto com diferentes capacidades de bateria. O Cone Electric básico possui uma bateria de 48,4 kWh que alimenta um motor elétrico de 154 cv, oferece 377 km de autonomia WLTP. Há também uma variante mais potente e de maior alcance, com bateria de 65,4 kWh e motor elétrico de 215 cv. Este modelo oferece uma autonomia líder na classe de 514 km WLTP. As células de bateria do Cone Electric são fabricadas na fábrica da LG Energy Solution em Voklau, Polônia, com a montagem final da bateria a decorrer nas mesmas instalações da Hyundai que produziu transmissões manuais até o final de 2021. A Hyundai considera a Europa um mercado central, o que se reflete na nossa dedicação aos nossos clientes em todo o continente. É por isso que produzimos mais de 70% dos nossos modelos, concebidos a pensar nos clientes europeus, na Europa, afirmou Michael Colley, presidente e CEO da Hyundai Motor Europe. Em resposta à crescente procura pelos nossos veículos elétricos na região, e com foco em prazos de entrega mais curtos, a produção de um dos nossos carros elétricos mais importantes na Europa sublinha a importância do mercado europeu para a Hyundai. A empresa coreana anunciou uma estratégia de eletrificação acelerada em março de 2022 que trará 11 novos elétricos da Hyundai ao mercado europeu, até 2030, e a segunda geração do Cone Electric é um deles. A montadora também se comprometeu a vender apenas veículos com emissão zero na Europa, até 2035. É importante notar que o modelo norte-americano vendido nos Estados Unidos e Canadá será fabricado na fábrica da Hyundai em U-San, na Coreia do Sul. Fonte, Hyundai Motor Europa.